E vamos ao segundo combate de hoje, luta de MMA categoria peso meio pesado, chamo o lutador do córner azul, Miguel Firmino. Sou o Miguel de Maldonado, estou vindo de Pernambuco, tenho 25 anos e sou um dos melhores do meio pesado do norte-nordeste. Estou vindo para ser o melhor do mundo. Agora vai! É uma ficha técnica que eu passei, você deixa anotadinho aí, e você vai precisar dela para daqui a pouco. Mas vamos lá! Miguel Firmino, o Demolidor. São sete lutas no seu cartel, são cinco vitórias, duas derrotas. Uma vitória por nocaute, as outras quatro são por decisão da arbitragem. Ele lutou no Thunder 33 e foi derrotado naquela oportunidade, Edson, pelo atual campeão Jordan Ribeiro. Exatamente, a famosa luta que você não perdeu, mas apesar da derrota, não dá para ficar no pé do atleta. Ele perdeu para o atleta que hoje é campeão da categoria 84 quilos, o Jordan Santos, né? E eu lembro, na ocasião, foi uma luta que o Miguel levantou a galera. Não sei se você vai se lembrar. Ele fazia o suuuu do Cristiano Ronaldo. Exatamente, e chamou o tempo todo, chamando para a trocação. A galera toda veio com ele, inclusive cativou o público que estava aqui no Thunder Fight Center. E é um cara que entrega muito, né? Sempre que está lá dentro, entrega bem. Na sua última luta não foi diferente, entregou tudo. Lá dentro acabou sendo derrotado, é verdade, mas é um atleta que vem com tudo, né? O Marcelo Cruz, eu acredito que ele leva um pouco de vantagem no boxe, né? Na questão de boxe, realmente o Marcelo, eu acho que ele é um pouquinho mais desenvolvido. O que não evita, não diminui a chance do Miguel, porque a gente está falando de 93 quilos, né? Essa categoria, amigo, um soco ela define e não é nem modo de dizer não. Então, às vezes, um soco que entra ali resolve toda a vida. Pois é, e você falou da luta do Miguel na época contra o Jordan. E eu me lembro que nós encerramos o combate, inclusive até mencionando que ele poderia e deveria voltar ao Thunder em outra oportunidade. Agora sim, no corner vermelho, o Marcelo Cruz. Meu nome é Marcelo Cruz, sou natural de Brasília, representante da Fight House. Minha especialidade é o boxe, eu não estou disposto a deixar a luta nas mãos juízes. Vocês estão prestes a ver a melhor luta da noite. Minha especialidade é o boxe, eu não estou disposto a deixar a luta nas mãos juízes. Minha especialidade é o boxe, eu não estou disposto a deixar a luta nas mãos juízes. Então, repassando os detalhes, Marcelo Cruz. 20 combates no seu cartel, 10 vitórias e 10 derrotas. Das 10 vitórias, 7 por nocaute. É lutador profissional desde 2005. Lutou no Thunderfight lá atrás, na edição de número 2. Faz bastante tempo, estamos na edição 41. E ele retorna hoje para encarar o Miguel Firmino, o Demolidor. E aí vem o Marcelo Cruz que lutou no Thunderfight 2, né, LC? E agora volta aí depois de 39 edições. Vem para dentro do case do Thunderfight. E ali no corner dele, outro cara que fez histórias no Thunderfight também, o Thiago Pará. O Thiago Pará foi o primeiro campeão do Thunderfight, na ocasião do Thunderfight 3. Campeão do 77kg. Quando ele venceu o Edvaldo Gammet. E aí você vai lembrar do Edvaldo Gammet, né? O Imparável. Exatamente. O Eterno. Ou seja, as histórias estão conectadas, LC. O Gammet lutou até ontem. Exato. A galera aqui, amigo. Só história para contar, viu? E vamos ao segundo combate de hoje. Luta de MMA. Categoria peso meio pesado. Uma luta com 3 rounds de 5 minutos. Eu apresento o primeiro lutador do Corner Azul. Lutador com 6 vitórias, 2 derrotas. 25 anos, 1,81m de altura. Pesou 93kg. Representando a equipe MB Brother, da cidade de Garanhuns, Pernambuco, Miguel Demolidor Firmino. E o seu adversário do Corner Vermelho. Lutador com 10 vitórias, 7 derrotas. 38 anos, 1,89m de altura. Pesou 93kg. Representando a equipe Fight House MMA, de Brasília, Distrito Federal, Marcelo Dejoc Cruz. O árbitro responsável pelo combate, Eduardo Melo. Os senhores são profissionais, já conhecem as récordes. Façam a luta movimentada e obedeçam os meus comandos. Toquem as luvas se quiserem, voltem aos cornes. Vai começar a brincadeira, hein, Alicé? Edu Melo é o árbitro. Marcelo Cruz contra Miguel Firmino Demolidor. Tocam as luvas, a buzina tocou e está valendo. Já entrou a mão do Marcelo, olha aí. Pois é, já entrou a mão do Marcelo, já deu uma balançada ali o Miguel. A tentativa da ajoelhada acabou escorregando. E a luta é do jeito que o Miguel gosta. Com a trocação franca, vamos ver se ele consegue repetir o bom desempenho daquela edição 33. Que levou o público a seu favor, mas a parada hoje é difícil. É, o Marcelo está caçando bem no estilo boxe mesmo, né? Olha lá, trocando, só que está cruzando demais, né? Aí ele abre bastante a guarda, né? Por isso que o Firmino vem trocando junto. Pois é, tem que tomar cuidado porque... É como você falou, a mão é pesada. Qualquer movimento pode ser fatal. Então ali para o clinch, luta para o solo. Consegue a queda e já está indo para uma tentativa ali de estrangulamento, se eu não estiver enganado. Estrangulamento ali, hein? O pescoço, estrangulamento. Vai puxando. Vai puxando. O Miguel consegue escapar. Vai tentando raspar por ali, mantém a meia guarda. O Marcelo Cruz. Tenta usar ali o braço direito. Se conseguir... E está sangrando o Marcelo, né? Se desvenciar ali dos braços do Marcelo Miguel Firmino, pode conseguir boa vantagem. É, apesar de ele estar dentro da guarda do Marcelo, né? Nessa categoria é difícil, hein? O Marcelo, então ele faz o quê? Ele trava ali, ó. A gente vê ele abraça a nuca do Miguel Firmino justamente para o Firmino não ter toda aquela pressão, né? Mas a gente já vê que mesmo na trocação em pé, o Firmino já abriu um corte no Marcelo Cruz, hein? Pois é. Está sangrando um bocado ali. E é um corte legal, hein? E agora, rapaz, cruzadaço de direita do Miguel. Então está ali o jabzinho curto de esquerda. Mais um jabzinho curto. Aí observando o Miguel, solta a mão direita o Marcelo. Trocação é boa, entrou a esquerda. Eu no vazio, o Marcelo. O Miguel vai observando, vai tentando encurtar a distância. O soco giratório passa no vazio. O Marcelo aparentemente está sentindo também o ritmo, hein, LCR? Começou num ritmo muito forte, né? Olha o cruzadaço que passou no vazio. E olha aí, ó o Firmino aí, ó. E aí a galera vai junto. De novo, vai conquistando a galera de novo, Firmino. Ele sabe que a galera gosta disso. Aí tentando encurralar o Marcelo e o Miguel Firmino. Aí no chute baixo, solta ali o jabzinho curto. O Marcelo, ele está apostando muito de contra-golpe nesse cruzado de esquerda, né? De direita, perdão. Mas está passando todos no vazio por enquanto, né? Já tem um sangramento no Miguel também, viu, Edson? É, também está magoando, hein? É um indicativo de que o combate está bom. É só a segunda luta dessa noite. Marcelo Cruz contra Miguel Firmino. Mais um jabzinho curto do Marcelo que entra. O soco giratório do Miguel no vazio. Eles vão para o clinch. Mais um jabzinho curto que passa. De novo o Miguel vai tentando ali conectar golpes curtos. Marcelo tenta responder. Mais um jabzinho que entra. Low kick passa no vazio. Tentou o pisão frontal ali o Miguel. A mão direita do Marcelo entrou. Já vejo o Marcelo um pouco mais comedido nos golpes ali. Mais na zona de segurança. Mas quando encaixa também sai de baixo. E ninguém quer fazer guarda, né, Liceia? Os dois estão... O Firmino acabou de chamar. Meteu um tapa e a torcida vem. O upper entrou, hein? Vai à esquerda do Miguel. Marcelo, mais um jab curto. Uh, mais uma vez. Mais uma cruzada do Miguel. Miguel aos poucos vai conectando golpes. Marcelo tenta responder. Vai mantendo uma distância ali de segurança. Marcelo, no começo do round, até tentou levar para o chão para uma finalização. Mas já mudou de ideia. Uau, agora... Eu estou achando, assim, uma loucura muito grande que nenhum dos dois querem se defender, né? É só trocação e vamos lá. Entrou o jabzinho curto do Marcelo. Miguel responde. Mais um cruzado que entra. Consegue esquivar bem o Miguel. Marcelo vai para cima. Aí tentando cercar o Miguel. Chama o Marcelo. Entrou o jab. Ó, o Marcelo vai mostrando o rosto ali. Miguel vai tentando encurralar. O upper passa no vazio. Eles vão para o clinch. Se desvencilha bem o Miguel. Vai tentando encurralar. Soco giratório. A mão esquerda entrou. Dez segundos para o final. Ajoelhada curta. Miguel ameaçou ali um cruzadaço de direita. Desistiu no meio do caminho. Quando toca a buzina, final de primeiro round. E o Miguel chama a galera. Não tem como não gostar, Edson. Você pode até questionar a forma dele lutar. Dizer que ele deixa a defesa muito aberta. Questionar movimentos. Mas na questão da entrega e do show. Que ele tenta proporcionar. Isso é inegável. Exatamente. Isso é excelente para o público. Para a galera que está assistindo em casa. Até para a própria organização. Porque promove lutas que vão além da própria luta. O Miguel fez isso já contra o Jordan. Esse estilo dele de sequer se preocupar com a guarda. Ir para cima. Confiar na resistência. Ir para cima na trocação. É loucura para quem está assistindo. Mas isso entrega um entretenimento além da luta. E faz com que o público venha todo com ele. O Marcelo Cruz. Ele fez a mesma coisa nessa luta. Mas o Marcelo. Vamos dizer assim. Ele não é tão cativante quanto o Miguel é. O Miguel chama a galera. Aí ele gira o braço. Aí ele dá com a mão aberta. Então é um cara que. Ele é atrativo do começo ao fim. Para mim inclusive. Vivenciou esse primeiro round. Até pelo sangramento até maior que está ali no Marcelo Cruz. Eu acredito que a efetividade do Firmino foi melhor nesse primeiro round. E o Miguel aquela coisa. Mesmo que ele não tenha toda a torcida a seu favor durante o combate. Ele vai levando. Ele vai convertendo a galera para ele. Segundo round iniciado. Marcelo Cruz contra Miguel Firmino, o demolidor. O Marcelo já tentou ali o soco giratório. Passa no vazio. E entrou a esquerda. Entrou a esquerda. E o Miguel chamou. Entrou a esquerda de novo. Ele grita. Ele grita de novo. E vai para cima. Já tem um sangramento ali na altura da boca. O Miguel vai para cima do Marcelo. A trocação é franca. Entrou a esquerda. Balançou o Miguel. Vai funcionando mais a mão do Marcelo. O Marcelo vai encaixando. A direita entrou. Mas ele tenta se manter firme. Se mantém em pé. Coloca o low kick. O Miguel tenta um cruzado de cima para baixo. Marcelo aparentemente mais inteiro. Parece que entendeu ali a forma que o Miguel luta. E está muito bem no contra-ataque. Está se segurando. Na boa vai e encaixa o golpe. Exatamente. Na mão agora está melhor. Está mais alinhado o Marcelo. Está conectando melhores as mãos. Tanto que já começou a variar também com o chute. O Miguel. Mas ainda não está conseguindo achar o Marcelo. O jabzinho curto o Miguel. O Marcelo tenta responder. Vai se mantendo ali na mesma postura. Encurtando a distância. Quando tem a oportunidade. Consegue encaixar o golpe. Vai para o soco giratório o Miguel. Passa no vazio. Tenta o jabzinho curto. Mais um jabzinho no vazio. O Marcelo responde. Tenta ali. Um, dois. O direito e esquerda. Aí no jabzinho curto. Maltratando. Machucando. Mais uma vez. Encaixou a esquerda. Entra a direita do Marcelo. O Miguel tenta responder. Não está conseguindo encontrar o Marcelo ali na alça de mira. Cara, para mim o Miguel estar em pé ainda. Depois de tanto golpe limpo que está entrando nele. Já é algo surpreendente. E para piorar ele ainda chama. Toda vez ele ainda dá aquela chamadinha. Pois é. Vai mostrando uma resistência incrível. Soltou o cruzado de direita. Passou no vazio. Vai tentando encurtar ali a distância para o Marcelo. O Marcelo vai só no jabzinho curto. A esquerdinha que entra. Aí ali também na tentativa do 1-2 o Miguel. Jabzinho curto de direita. O low kick ali sem contundência. Vai para o chute na linha média. Jab direto do Marcelo funcionou. Agora a esquerda de novo. E o Miguel chama. Ele chama. Ele chama. Chama, filho. Entra de novo a esquerda do Marcelo. Vai balançar bastante o Miguel. O Marcelo vai estudando. Vai rodando no cage. Entra a mão direita. E o incrível é que o Miguel mesmo batendo pouco. Tem ensangramento no Marcelo também. Pois é. A mão do Miguel deve ser também uma mão muito pesada. Porque ele bate em volume menor. Mas o Marcelo sente. E encurtou. Encurtou. Botou o Marcelo com as costas na grade do cage. O Marcelo conseguiu se livrar. O Miguel vai tentando encurtar a distância mais uma vez. Entrou a direita. A esquerda passa no vazio. O Miguel chama. Entrou o curtinho. Ali de mão esquerda do Marcelo. O Miguel tenta o chute alto. Caiu o protetor. Caiu o protetor. Rapidinho ele botou de novo. O upper passa no vazio. Vai tentar ali buscar o single leg. O Marcelo. Consegue a queda. Tenta encurralar o Miguel. Ajoelhada não chega. Vai se degladiando ali cabeça com cabeça. Segue aí no clinch. O jabzinho curto do Miguel. Vai tentando encontrar o Marcelo. O Marcelo muito melhor nesse segundo round. Conectou melhores golpes. Conseguiu entender ali a melhor forma de enfrentar o Miguel. Está mais estratégico o Marcelo. Tanto que ele tentou a queda. Apesar de não conseguir. Mostra que está bem traçado no que quer fazer o Marcelo. O Miguel também chegando. Tentou a cotovelada. De novo o Miguel. Ajoelhada. Foi para o clinch o Marcelo. Entrou a direita. O Miguel balançou. Balançou, mas fica em pé, rapaz. Solta o cruzadão de direita. 10 segundos. 10 segundos para o final do segundo round. Olha o cruzado do Marcelo. Se pega, rapaz. É a famosa, né? Toca a buzina final do segundo round. Para os aplausos da galera presente no Thunder Fight Center. É como eu falei, Edson. É difícil não gostar dele. Exatamente. É um menino muito carismático. Para mim o Marcelo recuperou muito bem nesse segundo round. Eu achei que ele ia sentir mais, inclusive, a partir do segundo round. Mas a gente vê que ele voltou mais inteiro. O Marcelo conseguiu impor o boxe dele. A qualidade. A gente viu que ele utiliza bem, né? A sequência de jab. Entra com a mão também. Então a gente viu que o Marcelo, a partir do momento que ele começou a usar mais o boxe, realmente, não só em desferir o golpe, mas em ângulos, né? Ele começou a levar vantagem para cima do Miguel. O Miguel, ele recebe muitos golpes, mas a gente vê que ele não para, né? Ele tem e segue sempre com o mesmo ritmo, né? Isso eu imagino para quem está acertando muitos golpes, igual é o caso do Marcelo, se não afeta o emocional, né, LZ? Porque você está batendo, você está acertando. Você acerta a sequência e o cara nem se mexe, você fica aí, amigo. Uma hora que você questiona, você fala assim, não vai cair não, parceiro? Qual é que é, tira? Será que eu treinei direito? Não estou entendendo. E o Marcelo Cruz é um cara que tem poder de nocaute. Para mim, essa luta está um a um e o terceiro round agora define o vencedor. Vamos para o terceiro e último round. Então toca buzina, os atletas se cumprimentam. Um abraço fraterno ali para o aplauso da galera. Olha, Edson, vou dizer que essa é daquelas lutas que vale o ingresso pela entrega dos dois. E já começa com um ritmo bom. Olha só a direita do Marcelo entrando. O Miguel vai tentando recuperar o ritmo do primeiro round. Chute alto, fica na defesa. Entrou a mão esquerda no jabzinho. Vai para o jab cruzado. Tenta o jab direto ali, o Marcelo. O Miguel vai tentando encontrar ali a melhor distância. Já entendeu que não pode aproximar muito, principalmente porque é luta de guarda aberta. O Miguel ainda está inteiro, assim como começou, mas a gente vê que na questão de trocação ele ainda tem menos ferramentas que o Marcelo. Esse chute dele, por exemplo, pode funcionar, mas o Marcelo já está ligado nele. Então a gente vê que quando o Marcelo toma iniciativa ele tem mais ferramentas do que o Miguel. Então isso que está fazendo a diferença, pelo menos fez no segundo e está fazendo agora no começo. E o Miguel meteu uma estrelinha ali para a delírio da galera. Vai tentando cercar o Marcelo. Marcelo vai balançando, tenta confundir ali o Miguel na base da movimentação. Miguel vai tentando cercar. Marcelo vai fazendo o pêndulo, tentou ali. O jab direto. Passa no vazio, o Miguel responde. Vai no jabzinho curto. Low kick acabou acertando a base firme ali do Marcelo. Mais um low kick do Miguel. E a cada golpe que ele conecta a galera vai com ele. E aí outro detalhe mais dramático aí para a vida do Miguel é que ele não atingiu o peso limite da categoria, né? E está com menos um ponto em cada round, né? Ou seja, tem que nocautear ou finalizar desde o começo, na verdade, né? Que triste. Entrou mais uma à esquerda do Marcelo. E o Miguel chama. Entra à direita, vai tentando cercar. E o Miguel responde. Fala, vem, pode vir. Jabzinho curto. Solta a mão direito o Miguel. Marcelo tenta responder. Mais um jab que entra. E a cabeça do Miguel vai lá atrás, mas ele volta, finge que está tudo bem. Realmente o Miguel tem que ser estudado, amigo. Mais um jab curto do Miguel. Marcelo vai mantendo ali a postura defensiva. Cruzado passa no vazio. Vai para o low kick. Mais um jabzinho curto. Estava com a base firme ali o Marcelo na tentativa de low kick. Entra mais um jab de cada lado. Vai tentando encurtar a distância o Miguel. Passa o cruzado no vazio. E o Marcelo vai mantendo uma ponta muito mais tranquila nesse terceiro round. E mais uma vez o Marcelo faz valer a sua experiência aí de atleta do boxe, né? Está conseguindo controlar melhor as ações com as mãos mesmo. Tentando cercar o Miguel. Marcelo segue se movimentando. Outro jab curto. Tenta soltar a mão direita. Marcelo vai só observando. Encaixa o golpe no contra-ataque. Mais um low kick do Miguel. Mais um jab que entra. Cruzado no vazio. Miguel aos pouquinhos vai de jab em jab. Vai machucando. Vai conectando. Só que o Marcelo quando consegue o contra-golpe tem um pouquinho mais de contundência. Exato. Se acertar a velocidade e o peso da mão... É, realmente. O Marcelo não pôs uma sequência maior que, por exemplo, dois golpes, né? Então aí o Miguel sempre absorve esses dois. Já está de volta na luta. Talvez realmente se o Marcelo passasse por uma sequência um pouquinho maior, aí ele conseguisse chegar aí talvez no knockdown até mesmo ou no caute. Olha aí. Entrou a esquerda. Passou o cruzado no vazio. E entrou a esquerda do Marcelo. Mais uma vez dá aquela balançada do Marcelo. O Miguel vai tentando encurtar. O upper no vazio. Cruzado também. Balança bastante o Marcelo. O Miguel está tentando cercar ele por ali. Sabe que precisa do knockout para vencer. Cruzadão no vazio. Dez segundos para o final do combate. Miguel vai para o tudo ou nada. O Marcelo se defende. Mais um cruzado que passa. Tenta o chute alto. E toca a buzina. Final de combate. Para aplauso da galera presente aqui no Thunder Fight Center. Realmente deixaram tudo lá dentro. Dois atletas que se entregaram ao máximo, né? Mais uma vez o Miguel deixa tudo. Para mim o Marcelo Cruz vence os dois rounds finais, né? Apesar da despontuação que o Miguel teve, né? Por conta de não bater o peso. Eu acho que ele não venceria essa luta em condições normais. Porque o Marcelo venceu os dois rounds, né? O segundo e o terceiro. Fez valer a experiência no boxe. Foi para cima e controlou bem as ações do Miguel. Mas o Miguel é isso, né? O cara muito carismático. Entrega tudo. Sempre deixa um entretenimento para a galera. Tanto que a galera mais uma vez cativou. Veio com ele. E mais uma vez eu pude ouvir aqui o grito de Gordinho. E foi o mesmo grito que ele teve na ocasião. Quando ele lutou com o Jordan, né? Sim. E assim, levando para o lúdico. O final de luta ali do Miguel. Abraçando o Marcelo, né? Vindo aqui saudar a galera. Cumprimentando. Levando para o lúdico, viu pessoal? Não vão desvirtuar o que eu vou dizer aqui. O Miguel... Mesmo com todas as questões, né? Não bateu o peso, etc. Mas veio, se apresentou. Ele me lembra, Edson. Essa resposta final dele. Ele agradecendo ao público. O olhar de felicidade dele mesmo com o combate. Sabendo que pela pontuação não consegue vencer. Sabe aquela criança que você põe para participar da atividade? E só por participar da atividade você vê o brilho no olhar dela. Ela fala assim, poxa, eu me sinto um vencedor por estar aqui. É um pouco do que eu vejo no Miguel. É isso. O Miguel realmente é um atleta que dá para ver realmente que ele adora lutar, né? Independente de qualquer coisa. É um cara que gosta muito de lutar. E é por isso mesmo que ele entrega o que entrega, né? É um cara que não desiste. Recebe... A gente viu o volume de golpes que ele recebeu hoje. Muitos atletas, por exemplo, que tomarem um not down. O cara não. Ele está lá em pé. Vai para cima caminhando. Quer entregar. Quer ir até o final, né? E aí, como você bem falou, né? Apesar dos detalhes que a gente tem em questão de pesagem e tal. É difícil entender o que o atleta passa por cada processo, né? Cada processo é um processo. E aí a gente não dá para entrar no mérito ali pessoal do que pode ter acontecido com o Miguel ou não, né? Mas o fato é que ele entregou uma luta muito boa. O Marcelo controlou bem os dois rounds finais. E aí, independente da questão de peso, o Marcelo venceria. E aí a torcida está com o Miguel. Ele entrega tanto dentro do combate. Ele tenta transformar num show que é difícil não gostar dele. Vamos ao resultado oficial com o Tom Munhoz. Antes de anunciar o vencedor, tenho que avisar que o atleta Miguel Firmino não bateu o peso. Ficou acima e, por isso, um ponto a menos por round. E vamos ao resultado oficial do combate. Após três rounds de cinco minutos, os juízes pontuaram 28-26, 28-26 e 29-25. Declarando o vencedor por decisão unânime, Marcelo Derock Cruz. Marcelo Derock Cruz é o vencedor deste nosso segundo combate dessa noite de Thunder Fight. Pela pontuação que foi passada da arbitragem, 28-26, 28-27, 28-26. Se o Miguel não tivesse tido a questão de perder um ponto, a questão da pesagem, poderia ter sido um placar até mais apertado. Mas pelo combate, pela entrega dos dois atletas, foi uma segunda luta para abrir com chave de ouro os combates de MMA dessa noite. Parabéns ao Marcelo Cruz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.